Boas companheiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo de pesca ao chegar, desta vez aqui na barragem da Alheira. Se gostarem, deem um like e subscrevam o canal. O dia está com o céu nublado e parcialmente nublado, por vezes com chuva fina, vento muito fraco e temperatura entre os 17 e os 21 graus. À superfície, a água encontra-se entre os 24 e os 25 graus. Nestas condições, vou iniciar a minha pesca com topwater e irei experimentando outras amostras que apresentarei ao longo do vídeo. Aqui está o primeiro ataque. Aqui está o primeiro ataque. E este já não foi. Tchau. 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 Quando é muito cedo eles ainda estão ativos. Aí está o outro. A gente já está misturando água quando está limos. Ou você tem uma discovery de água ou quando está limos. Aqui está o primeiro dos. A gente pode vir a água. Tem uma forma de limos. Para as pessoas que estão se dirigindo. Aqui está o primeiro. Os demek. Quem é para a gente está em uma forma de limos. Mais um jeitozinho, muito parecido com o anterior. Então, vamos lá. Música Ei lá, grande ataque Desengatou-se, que pena Bom, paciência Vamos ao outro Música 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 Aí está, mais um ataque Música Vamos ver se este não foi Música Vamos tirar a amostra com cuidado Para ver se não sofre muito Música Música Este já saiu com uma crank Música É maior Música Música Um quileiro bem bonito Música 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 Que fixe! Que fixe! Que fixe! Que fixe! Que fixe! Que fixe! A crenca mostrar que vale! Aqui está o ventinho, belo peixe Ora aqui está um cenário para ter uns belos peixes Vamo lá ver Para já Niu da gente tem Vamos ver se anda por aí o avô Eu me admirava São águas menos profundas Estou agora a pescar com o Magérico Este é um ataque Vamos ver o que aí vem Começa Arrupa 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 Tchau. Tchau. Bom, de facto, não é um ovô, mas é jeitoso. Vai crescer. E olha lá, mais um. Tchau. 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 Tchau.